A primeira celebração do dia foi no cemitério municipal do bairro Presidente Kennedy às 7 horas da manhã desta quarta-feira. O tempo colaborou e muitos católicos participaram levando flores e rezando pelos entes queridos. Para quem crê, e nós somos pessoas de fé, a morte não é o fim, constitui-se uma passagem para este encontro definitivo com Deus. Então celebrar finados é em primeiro lugar manifestar a nossa fé na ressurreição de Cristo e na nossa ressurreição também. Quem tem familiares sepultados em outros municípios fizeram as orações e acenderam velas no velário da Cruz Central. É uma manifestação de amor e carinho para com os nossos entes queridos. É como se falássemos a eles que a morte não é um impedimento para o amor que temos por eles e que mesmo após a morte nós continuamos tendo-os em importância, continuamos rezando e tendo-os presente em nossa vida. Ao todo serão nove celebrações em cemitérios aqui de Francisco Beltrão e também nas paróquias nesse feriado de finados. As duas últimas serão às 16h, no bairro Alvorada e também na Concatedral Nossa Senhora da Glória.